Música Quando alguém diz que vai tomar um caldo, os primeiros que vem à mente são o caldo de galinha, o de feijão, muitos servidos em bares e botecos. Já o caldo verde, menos comum, é diferenciado pelo seu tempero, pela sua substância e pelo seu sabor. E você pode fazer em casa com facilidade acompanhando a receita que a Marilse Venturelli vai passar pra gente agora. Bom dia, Marilse. Bom dia, Shirley. Um prazer recebê-los de novo. O prazer é nosso, com certeza. Muito obrigada. Marilse, mas esse caldo verde é criação sua? A gente sabe que ele é originário de Portugal. De Portugal. Não, ela não é uma criação minha. Essa é uma receita de família, de uma cunhada portuguesa que me passou com todo carinho e nós adoramos degustá-lo em épocas mais frescas. E que diferença tem com esses caldos que a gente costuma fazer ou a tomar aqui, né? É, é um caldo mais espesso, né? Que o caldinho goiano é um pouquinho mais ralo, né? É um caldo mais espesso por conta da batata que vai e os embutidos. Hoje a gente vai fazer uma versão um pouco mais light, né? Mas é muito comum nesse tipo de caldo ter os embutidos. Um paio, uma calabresa. Bom, é fácil de fazer, poucos ingredientes. Rápido também, eu acho, né? É bem rápido. E eu ainda cortei a batata bem fininha, que é pra acelerar o cozimento. Mas então passa pra gente quais são os ingredientes necessários. Para começar, você tem que levar ao fogo. Vamos levar ao fogo. Todo o processo frita o bacon, a linguiça. O nosso bacon já está frito. Já está frito. E a panelinha ali está até com sujeito de bacon, né? Já está aquecida com aquele saborzinho do bacon. Aquele fundo gostoso. Vamos lá, então? Bom, nós já fritamos o bacon e quando nós retiramos, fica um fundinho aqui, olha, da carninha, da própria gordura do bacon. Nós não podemos descartar, que é o que tem de mais saboroso. Então o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos fritar a linguiça. Removemos a linguiça e agora nós vamos dourar a cebola. Não tem problema a cebola estar grande, porque ela vai ser liquidificada depois. Processada. E o alho. Assim que o alho começar a soltar o aroma dele, nós já podemos colocar a nossa batata. Nesse momento, eu vou colocar um pouco do caldo de frango. Eu escolhi o caldo de frango, mesmo sendo embutidos, porque ele dá um sabor mais leve ao prato. Então nós vamos colocar um pouquinho, o foguinho um pouquinho mais alto, para a gente poder deglaciar esse fundo e aí a gente aproveitar todo o sabor que tem agarradinho aqui no fundo da panela. Agora vamos colocar ele todo, dá mais ou menos um litro. E a gente vem com a nossa batata. Posso usar a água dela que está limpa. O meu caldo está bastante concentrado, então ele vai dar o sabor que nós precisamos. Agora nós vamos deixar que ela cozinhe. O cozimento é bem rápido, porque nós fatiamos bem fino. Bom, então, nossa batata já cozinhou. Ela não fica muito clarinha, porque o fundo soltou da panela, né? Aquele onde eu fiz a fritura da carne. Agora a gente coloca um pouquinho de sal. Eu uso um sal de ervas, que assim a gente não erra a mão. E agora nós vamos processar essa batata. A gente abaixa o fogo. Bom, eu usei um mixer, mas nós podemos passar num liquidificador também, ou um processador, ok? Agora, nesse ponto, posso aumentar o fogo. E aí nós vamos adicionar a linguiça. O bacon fritinho. E agora a gente finaliza com a taioba. Nós só vamos colocar a taioba. Dá um sustinho nela só de calor. E está pronto o nosso caldo. Agora é servir e ver o que a Shirley vai dizer. Prontinho, então? Prontinho. O cheiro está maravilhoso. E esse caldo, então, vou te contar, é especial, viu, Marisa? E a taioba, ela é muito macia, né? Ela dá um sabor. Ah, e a gente não falou aqui que você pode substituir. Quem não tem taioba, pode pôr uma couve, né? Sim, ou a couve, ou uma outra folha. Até um espinafre, se for o caso. Verdade. Essa é a melhor hora. Só que está muito quente, né? É difícil pra mim. Olha, vocês estão vendo a fumacinha aí? A gente acha que não vai dar pra experimentar ele quente assim. Não. Muito bom. Ai, que bom. Adorei. Mas ela tem mão de fada. Tudo que ela coloca a boca é delicioso. Gente, mas sério mesmo. Se você está procurando um caldo pra servir pros seus convidados, ou faz aí pra sua família, que não seja só, né, o de galinha, ou de feijão, vacatolada. O caldo verde é delicioso. E um bom vinho acompanha muito bem, viu? Um bom vinho. Então não deixe de fazer. Principalmente agora nessas noites mais frias, né? Passa aí na sua casa. Passa aí na sua casa. Pena da sua casa. Tchau. Tchau. Tchau.